É ele que o povo quer, viu? Chama na pegada assim, ó Ele tá na boca do povo, em geral aprovou É ele que vai ganhar pra ser nosso feriador O homem trabalhou, em geral aplaudiu Todo mundo sabe, todo mundo viu Ele tá na boca do povo, em geral aprovou É ele que vai ganhar pra ser nosso feriador O homem trabalhou, em geral aplaudiu Todo mundo sabe, todo mundo Ele tá de volta e vai ganhar para o povo representar Esse é o meu vereador, esse é o meu vereador O nome dele é Trabalha, Sobrenome, Trabalhador Esse é o meu vereador, é o meu vereador O nome dele é Trabalha, Sobrenome, Trabalhador Esse é o meu vereador, é o meu vereador O nome dele é Trabalha, Sobrenome, Trabalhador É o meu vereador, é o meu vereador O nome dele é Trabalhar, Sobrenome, Trabalhador É ele trabalhando, os contrafalando E Deus abençoando Isso é Batista do Pizerem Ele tá na boca do povo, em geral aprovou É ele que vai ganhar pra ser nosso vereador O homem trabalhou, em geral aplaudiu Todo mundo sabe, todo mundo viu Ele tá na boca do povo, em geral aprovou É ele que vai ganhar pra ser nosso vereador O homem trabalhou, em geral aplaudiu Todo mundo sabe, todo mundo Ele tá de volta e vai ganhar para o povo representar Esse é o meu vereador, esse é o meu vereador O nome dele é Trabalhar Sobrenome Trabalhador Esse é o meu vereador, esse é o meu vereador O nome dele é Trabalhar Sobrenome Trabalhador O povo tá com ele, viu? O povo tá com ele, viu?